Música 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 E chamando eu quero a guerra com sede Onde os que me são de todos os singeles E os que me são de todos os que me são de de Vem 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 É tempo é o meu amor Qual é o meu amor A joelha de desmarra é te aborre, até a corraxá É tempo é o meu amor Qual é o meu amor A pessoa não te desceu É tempo é o meu amor Eu te mostro da papada O que é isso? Amém. Amém. Amém.